Isso é incrível! Queijo, comédia, cachaça! Como se fosse um cartão de crédito sem limites, tá combinado? Então nem de ser adiante pra pris de alcohol, mota fota, super dupla, cheirando! Cheirando senhores, adiante com muito carinho! Ednaaaar que está lindo! Nós é stand-up! E se estiver em pé, assessorista, se estiver sentada, não. Mas se estiver em pé, é stand-up! Na stand-up é um estilo de humor, comediante, chega aqui, mas sem nenhuma piadinha, essas piadinhas famosas portugueses, piadinhas de propaganda, piadinhas de louro, não! Hoje é contexto de promotoria, texto falando do gocidiano, todas as coisas que ele entende, das coisas, das pessoas que conversam... Edgar Quitanilha Queijo, comédia, cachaça com Edgar, Quitanilha, Edgar! Fala um pouquinho, como foi o seu começo no humor? Ó, a gente começou, no domingo à tarde, não estava dizendo nada... Não, não é isso, não! Então, o grupo formou, depois de uma oficina stand-up! Nós reunimos, fizemos uma oficina, um workshop de mais ou menos uns 3 meses, e depois, como nós tivemos um grupo fazendo, apresentando, a gente decidiu, vou fazer, irmão, qualquer diga de W.O., ser bom ou ruim, vai ter gente pra ver! Mas, eu já, isso na comédia stand-up! No humor, eu comecei, eu dei uma das quando eu comecei a fazer teatro! Porque eu sempre gostei mais da vertente da comédia do que do drama! E é isso, foi aí que eu comecei minha carreira no humor! E assim, você tem algum humorista, algum ator, algum cantor, alguém da sua vida que você falou assim, não, você é igual aquele cara, assim, você já pensou nisso quando você começou? Aí eu pensei, você é igual o Bill Gates, mas é pelo dinheiro! Não, assim, tem vários comediantes de fora, vários comediantes daqui que eu admiro muito! A gente de fora gosta muito do Chris Hawking, um dos que mais fazem sucesso hoje em stand-up mundial! Daqui tem uma galera muito boa, tem todos do Comédia em Pé, são muito bons! É, me inspirei muito neles nisso! Rápia Bassa é muito boa, o Dan Gentili também! Todos eles são, tem muita galera talentosa no horizonte, e que agora, com esse boom de stand-up assistindo, tá vindo à tona, tá ganhando cestas, estão indo pra televisão, estão indo pra rádio, tá tendo o reconhecimento do público, da crítica, tá bem legal o movimento! Várias pessoas que eu me inspiro! Certo, assim, dá uma explicação rápida, assim, o que é o stand-up comedy? O stand-up é um estilo de humor, é... Começou nos Estados Unidos, veio pro Brasil, deve ter um pouco menos de 10 anos, e consiste no comediante no palco, sem nenhum recurso como, é... maquiagem, cenário, é... mais um ator pra contracenar, não é a gente, o banquinho, o pedestal, o microfone, contando piada, mas não são piadas anedotas, piadinhas de português, piadinhas de loura, não! É piada construída pela gente mesmo, falando do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, do que a gente não entende, e aí brinca em cima disso, texto sempre autoral! E assim, como as pessoas podem fazer pra acessar o site, pra poder ver seu trabalho, o trabalho do grupo também? Mais informações no site queijocomedicachaca.com.br, também no nosso Twitter, queijocomédia, nosso Facebook, Orkut, MySpace, Flogão, é só jogar queijocomédia de cachaça que você acha! Legal pra terminar uma piadinha pro público! Não, eu cobro pra isso! Bruno Bergen! Queijo comédia de cachaça com o Bruno Bergen! Bruno, fala um pouquinho, como foi o seu começo no humor? Cara, eu comecei aqui, no canapé, com o queijo comédia de cachaça, há quase que exato três anos, a gente montou o grupo a partir de uma oficina que a gente fez, a gente conheceu na oficina, e aí surgiu a oportunidade, o alemão aqui, dono do bar, abriu essa oportunidade pra gente, a gente começou a apresentar, e a coisa começou meio como brincadeira, mas sempre levou na série, e quando eu vi, já estava sugado por ela, aí depois de um ano e meio, larguei meu emprego e tal, e agora estou vivendo só de comédia. Como é que você está vendo essa fase do humor, do teatro, que antigamente eu sentia muito, muita gente não ia, hoje está mais aberto pro público, como é que você está vendo esse momento do teatro hoje? Olha, eu acho isso muito positivo, eu ainda acho que o pessoal vai muito pouco, aqui no Belo Horizonte ainda tem puta cultura de ir ao teatro, o pessoal vai ao teatro, na época da campanha de popularização, no início do ano, eu acho que o estendado está conseguindo trazer isso, que é fazer as pessoas saírem de casa pra ir assistir um espetáculo, seja no teatro, seja no bar, mas o estendado está tendo esse mérito de conseguir isso. Mas eu acho que o público ainda tinha que abrir os olhos pros outros tipos de arte também, que tem várias peças que ficam na campanha, rolam aí durante o ano, tem muita peça bacana, e a galera às vezes deixa pra isso só durante a campanha. E era boa também o pessoal do teatro quebrar esse preconceito que eles têm com estendado, pra eles criarem uma cláusula na campanha só pra não, a gente não poder fazer, não poder participar, não sei o porquê disso assim, mas com o tempo a gente vai chegando devagarinho, a gente não quer brigar com ninguém, a gente quer fazer os outros se divertirem, e fazer o nosso trabalho aí de maneira honesta, se Deus quiser sair de campo com os três pontos aí pra ficar tão bom. E assim, quando que você olhou assim, viu que você daria pro humor, daria pro ator assim? Cara, quando eu fiz faculdade de arquitetura, aí eu vi que eu daria, eu vi que eu daria, e aí depois, eu sempre fui chato da turma, brincava com todo mundo, quando surgiu essa onda de estendado, meus amigos falaram, pô, isso aí é sua cara, o que ele ia fazer e tal, eu sempre fui muito tímido, sou tímido até hoje, era mais ainda. E aí, depois que eu comecei, eu vi que era isso, na verdade, foi o que eu sempre quis fazer da vida, mas eu não tinha coragem de admitir nem pra mim mesmo. Aí, quando eu criei, quando eu falei, eu falei, não, é isso que eu quero encarar, aí ficou mais tranquilo. Você tá vendo esses quase três anos, dia 23 agora, vai ser completar três anos do grupo, queijo, comércio de cachaça, você tá vendo essa fase também do grupo? Cara, o grupo, desde que ele começou, ele só cresceu. A gente tá vindo numa crescente, e uma coisa que a gente sempre conversa internamente, é de não querer também dar um salto muito alto, de integral a degrau, formando uma base sólida, pra ter uma coisa que se sustenta também. Porque, às vezes, a gente vê que a carreira artística é complicada, às vezes o cara estoura muito rápido, e do mesmo jeito que ele estoura rápido, ele cai rápido e some, ninguém não vai mais ouvir. A gente não, a gente tá construindo uma carreira devagarzinho, a gente acredita muito no potencial de Belo Horizonte, sabe? Muita gente vai ver, não, pra você conseguir viver disso, tem que ir pra São Paulo. Aliás, a gente ainda tá na fase de acreditar que dá pra fazer Belo Horizonte, dá pra fazer a coisa virar aqui, e é só não querer sonhar alto demais, sabe? É um trabalho como qualquer outro, não tenho pretensão, eu quero ser famoso, o que eu quero é conseguir viver do meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer, e sempre pensando assim, um degrau de cada vez, a gente vai chegando lá. E o grupo tá sempre crescendo, acho que cada vez mais a gente tem esse reconhecimento através de outros humoristas, do público, da imprensa, de propostas que chegam pra gente, querendo que a gente apresente aos lugares, eu acho que tá sendo muito positivo esses três anos. Qual a mensagem que você deixa pros fãs? As pessoas que também não conhecem o grupo ainda, qual a mensagem que você deixa pra eles? Conheçam, venham conhecer o que a gente comete com a chata, vá conhecer os demais grupos de stand-up de Belo Horizonte, tem muita gente boa fazendo. É, não fica achando que são bons só aqueles que estão na televisão já famosos. É, você paga 100 reais pra ir num show aí de um cara do CQC, Você paga 100 pra minha gente, é bem mais barato. Você vai te divertir tanto quanto. Vale a pena. Conheça a gente. Valeu!